Eu sou o Heorio Alves, esse é o canal Evangelho Underground. Cristo pode vir a qualquer momento? A segunda vinda dele está bastante próxima? É isso que nós vemos alguns, entre aspas, pastores dizendo dentro de suas denominações religiosas. É o que nós vemos em vários vídeos na internet, algumas pessoas nas rádios também, até mesmo algumas pessoas cristãs dizendo isso ultimamente, crentes dizendo isso a todo momento. É bom lembrar que eu faço diferença entre crente e cristão, mas o que a Bíblia diz acerca disso? Jesus pode vir a qualquer momento? Será que o contexto bíblico, se jogado nos dias atuais, no contexto mundial, ele respalda essa afirmativa de que a segunda vinda de Cristo está bastante próxima? Bom, eu peço que você acompanhe com a Bíblia em mãos, para ficar melhor para você ler o verso e ler o contexto. Tanto o antes, quanto o durante e o depois. Vamos começar lendo em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 27. Deixa eu encontrar aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 27, diz, Então, esse verso aqui, ele não diz que pode ser a qualquer momento, e ele se jogado no contexto atual mundial, também não respalda a afirmativa de que a segunda vinda de Cristo está bastante próxima. O que o verso quis dizer aqui é que será uma segunda vinda bastante visível, porque é impossível que o relâmpago saia do ocidente e vá até o oriente sem que ninguém veja. Tanto é que o verso quer dizer isso, que o contexto posterior, que seria aí o verso 30, diz que todo o mundo, todas as tribos, o verão. Vê aí no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da Terra se lamentarão e verão. Ou seja, não vai ser invisível. Então é isso que o verso quis dizer. Aqui em Mateus, no capítulo 24, ainda, só que agora no verso 36, que é uma passagem bastante usada por essas pessoas mal informadas, que dizem que ele pode vir a qualquer momento e que a segunda vinda dele está bastante próxima, diz assim, Mateus 24, 36, Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ou seja, se você pegar um contexto anterior, você vai ver Cristo narrando destruição, Jerusalém no ano 70, depois ele narra o princípio das dores, depois ele narra a manifestação do anticristo, depois ele narra a grande tribulação, depois ele narra a sua segunda vinda, e agora ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ou seja, o contexto deixou bem claro que a segunda vinda é depois dos sinais. Quando? Ninguém sabe o dia e a hora. Só sabemos que é depois dos sinais. Mas, mais para frente, para ficar mais fácil ainda a compreensão, nós vamos para Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Marcos 13, verso 29. Assim também vocês, quando virem acontecer todos esses sinais, saber que está próxima a minha segunda vinda. Bom, ele deixa mais claro ainda que a segunda vinda é depois que acontecer todos os sinais. É bem claro o verso. Assim também vocês, quando virem acontecer todos esses sinais, saber que está próxima a minha segunda vinda. Quais sinais? Aí você pega o contexto anterior e você vai ver ele narrando novamente o que ele narrou em Mateus 24, que é a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, por Tito e Vespasiano. Depois ele narra o princípio das dores, a manifestação do anticristo, a grande tribulação, a segunda vinda, e aí ele diz, aqui no verso 32, que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Ou seja, mais uma vez, o contexto deixando claro que a segunda vinda é depois que aconteça todos os sinais, segundo o que ele disse aqui no verso 29. E mais uma vez, o contexto deixa claro que assim que acontecer todos os sinais, ele vem. Quando? Ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Nós só sabemos que é depois dos sinais. Marcos 13, 29. Assim também vocês. Quando verem acontecer todos esses sinais, sabei que está próxima a minha segunda vinda. Agora, se ele vir antes de acontecer todos os sinais, ele mentiu. Mas vamos agora para a primeira Atessalonicenses. Vá acompanhando a leitura e as explicações. No fim, você vai ver que a resolução será mais nítida em termos de entendimento textual. Vamos lá para a primeira Atessalonicenses, no capítulo 4. Deixa eu encontrar aqui. Aliás, primeira Atessalonicenses, capítulo 5, o verso que é o 4, que diz assim. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, o verso é bem claro ao dizer que aquele dia só vai surpreender como um ladrão quem estiver em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Então isso aqui ficou bastante fácil, bastante simples. Vamos agora para Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Aqui eu não me lembro o verso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, que diz. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus se passarão, ou seja, visível, com grande estrondo, ou seja, audível, e os elementos se arderão e se disfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui o verso fez questão de dizer que será visível e que algumas outras coisas vão acontecer, porém não disse que é iminente, e se jogado ao contexto mundial atual, também não respalda a afirmativa de que a segunda vinda de Cristo está bastante próxima. Inclusive eu te desafio a me provar, segundo o contexto bíblico, que a segunda vinda de Cristo está bastante próxima. Algumas pessoas, alguns incautos, eles dizem assim, bom, Cristo vem três vezes, uma para morrer na cruz, uma invisível, e outra para todo mundo ver. Mentira, a Bíblia não fala de três, a Bíblia fala de apenas duas. Eles usam algumas passagens isoladas para tentar provar isso aí, mas o contexto bíblico é bastante enfático ao dizer que é só duas vindas e que essa segunda vinda é visível e que segundo Marcos 13, 29 é depois dos sinais. E se você pegar esses sinais e jogar no contexto mundial atual, você vai ver que ainda está muito longe de todos eles se concretizarem. Eles usam, por exemplo, a parábola das virgens e aí eu reitero que eram dez virgens, cinco entraram para as bodas, cinco ficaram de fora. Porém, no entanto, contudo e todavia, a Bíblia é bem clara ao dizer que não restou uma segunda chance para as que foram deixadas para trás. A Bíblia também fala lá em Mateus 24 que vai ser semelhante aos dias de Noé, só que a Bíblia também deixa bem claro que depois que Noé entrou na arca, não restou uma segunda chance para os que foram deixados para trás. Então, são várias passagens usadas de forma isolada para poder tentar justificar essa heresia. Então, Cristo não vem a qualquer momento a não ser que nós estejamos em uma época pós-sinais. Ou seja, depois que acontecer todos os sinais, aí sim ele pode vir a qualquer momento. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Paulo deixa claro lá em 1 A, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 em diante, que a segunda vinda dele vai ser com estrondo, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ou seja, não tem como ser invisível. E ele diz que o arrebatamento dos vivos é depois da primeira ressurreição, ou seja, depois da ressurreição dos cristãos. E a Bíblia deixa bem claro em Apocalipse 20 que a ressurreição dos cristãos é depois da tribulação, lembrando que primícias e primeira ressurreição são coisas diferentes. Tanto é que a Bíblia faz distinção entre as duas. Por exemplo, Lázaro vai fazer parte da primeira ressurreição, mas não fez parte da primeira ressurreição porque a Bíblia diz que a primeira ressurreição, os que estão inclusos nela, não sentirão dor e não morrerão de novo. E Lázaro sentiu dor e morreu de novo. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, a Bíblia diz que esse arrebatamento é mediante a última trombeta e nós sabemos que a última trombeta não toca antes da tribulação. também não podemos confundir última trombeta com a sétima trombeta. Porém, no entanto, contudo, todavia, o contexto de Marcos 13, 29 é o que eu acho mais de fácil entendimento para a gente poder elucidar de vez essa questão e dizer que Cristo só vem depois que acontecer todos os sinais, segundo o que ele mesmo disse. Agora, se você quer crer que ele mentiu, problema seu, Brasil, é um país de estado laico, você crê da forma que você quiser. Mas eu não consigo crer que Cristo mentiu. E se eu não consigo crer que ele mentiu, eu tenho que crer quando ele diz que a segunda vinda dele é depois que acontecer todos os sinais. Então, fica bem claro, se você que estava pensando que Jesus poderia vir hoje ou amanhã ou que a segunda vinda dele está bastante próxima, pode tirar isso da cabeça. Aliás, prepare aí o couro, porque vai vir perseguição, vai vir muitos anos e décadas ainda até que chegue esse dia e as coisas tendem a piorar, a perseguição tende a aumentar, as doutrinas tendem a se deteriorar e nada indica que o futuro será tão bom assim. E segundo o que a Bíblia diz, se jogado no contexto mundial atual, nós não podemos afirmar de forma alguma que a segunda vinda de Cristo está bastante próxima. Eu sei que às vezes existe até uma boa intenção das pessoas que dizem olha, Jesus pode vir amanhã, mentira, a não ser que todos os sinais se cumpram hoje. Aí sim, ele poderia vir amanhã, mas o dia e a hora ninguém sabe. Ou seja, seria um poderia. Tanto pode acontecer, quanto não pode acontecer. Eu sei que às vezes existe até uma boa intenção da parte de quem diz que olha, a segunda vinda de Cristo está bastante próxima. Pode até haver uma boa intenção, mas nós sabemos que boa intenção somente não leva para o céu. E boa intenção, por mais que ela seja boa, ela não tem o poder de contradizer o contexto bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz em Marcos 13,29 que a segunda vinda dele é apenas depois que ocorrer todos os sinais. E nós sabemos que ainda falta muito tempo para acontecer todos os sinais. Por exemplo, a evangelização do mundo inteiro. Eu não estou falando de todo mundo virar crente. Eu faço diferença de crente e cristão. Então, por exemplo, a grande tribulação nós ainda estamos no princípio das dores, a manifestação do anticristo, uma série de outras coisas ainda precisam acontecer para que se cumpram todos os sinais. E depois que isso se cumprir, ele pode vir a qualquer momento, mas o dia e a hora ninguém sabe. Reafirmo que a segunda vinda de Cristo não está bastante próxima. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Evangelho Underground. Até a próxima.